Oi, gente! No vídeo de hoje, eu decidi trazer pra vocês 15 dicas de como ter uma imagem mais madura e menos infantil. Eu decidi trazer esse vídeo a pedido de vocês lá no meu Instagram. Eu sempre recebo perguntas nesse estilo de como fazer uma transição de estilo de menina pra mulher, de como não ter uma imagem muito infantilizada na fase adulta, enfim. E eu confesso que por muito tempo eu pensei em nem trazer esse vídeo, mas depois eu pensei melhor e vi que seria bom. Porque quando se trata disso, né, de passar uma imagem mais adulta e menos infantil, enfim, muitas pessoas pensam que a gente tá falando de que você tem que ter sempre uma imagem muito séria, sabe? E não é isso. Eu acho que cada ocasião, cada momento, pede um look diferente, né? Isso tem muito a ver com o nosso humor também. Vai ter dias que a gente vai querer, às vezes, um look mais descontraído, mais despojado, com uma cara, assim, mais jovial. Vai ter dia que a gente vai querer um look, talvez, mais sério, mais elegante, enfim. Então, não é que você tem que deixar de ser você mesma, de ter o seu estilo, de ter a sua personalidade, pra começar a ter um outro estilo, uma outra coisa que não tem nada a ver com você. É muito pelo contrário. O intuito desse vídeo é fazer com que vocês se conheçam, conheçam os elementos que podem passar uma determinada imagem e fazer com que vocês reflitam se aquilo que você veste, aquilo que você usa, realmente é coerente com quem você é, realmente tá passando a imagem que você quer passar, tá transbordando e transparecendo a sua personalidade. Eu gosto muito de falar sobre moda e estilo pra gente falar de personalidade. É muito legal quando aquilo que você veste, aquilo que você usa, transborda quem você é. E é isso que eu quero que vocês entendam, né? Esse é o meu intuito aqui com vocês. E aqui nesse vídeo eu vou dar dicas relacionadas à roupa, né? Acessórios, mas também a comportamento. Então o vídeo tá bem completo, eu acho que vai ajudar muitos de vocês. E assim, gente, claro que mudanças internas são importantes, né? O importante é a gente estar, de fato, amadurecida, né? O importante é a gente amadurecer e não somente querer passar uma imagem de uma pessoa madura, né? Isso é óbvio. Tanto que na série sobre autoestima que eu tenho feito aqui no canal, a gente tem falado muito sobre amadurecimento e eu tenho visto os frutos da série, né? Eu tenho visto que muitas de vocês têm trilhado esse caminho de amadurecimento e de autoconhecimento. Mas muitas vezes a gente também precisa de uma mudança externa, né? Muitas vezes a gente quer mudar algo dentro da gente, mas às vezes o primeiro passo, aquele primeiro start vai ter que ser em algo externo. Por isso esse vídeo é tão importante. Claro que você não precisa seguir a risca todas essas dicas e querer fazer tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo. Claro que não, gente. Você vai ver de acordo com a sua realidade, com o seu gosto, com a sua personalidade, enfim. Principalmente as dicas em relação à roupa, né? Acessórios. Vocês vão ver que as dicas que eu vou falar aqui, eu não uso elas sempre. Vocês vão ver que eu sempre vou mesclando. Enfim, no decorrer do vídeo vocês vão entender melhor. Então, bora lá pras dicas. Dica número 1. Diminuir os elementos muito românticos e aprender a mesclar tudo isso. Então, é o seguinte. Quando você usa muita roupa muito romântica, né? Assim, muito lacinho, muito babado, muita estampa floral, muito tom pastel. Pode ser que você passe essa imagem mais infantilizada, né? E eu sei que muitas meninas gostam desse estilo, né, gente? Claro, cada pessoa tem o seu gosto. Mas eu entendo que se você está aqui nesse vídeo, é porque você quer pegar essas dicas, né? Então, uma coisa que eu faço, né? Porque eu amo estilo romântico, mas eu também não gosto de passar, às vezes, essa imagem muito, 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 muito romântica. Então, eu tento dar uma mesclada, né? O que eu faço é o seguinte. Se eu estou com uma estampa floral, eu tento não colocar muitos outros elementos românticos no look, entendeu? Então, eu sempre tento colocar uns elementos ou mais despojados, ou mais casuais, ou mais elegantes. Enfim, eu vou mesclando ali, sabe? Por exemplo, se eu estou com uma manga muito bufante, eu evito de colocar uma saia muito romântica, bem rodada, floral, sabe? Porque aí, vão ser dois elementos muito românticos juntos. Outro exemplo, às vezes, você vai colocar um vestido de coraçãozinho, né, que já tem uma estampa mais romântica. Você evita de colocar, sei lá, uma sapatilha redonda com um lacinho e lacinho no cabelo, sabe? Enfim, é só você ir aprendendo a mesclar e equilibrar. Eu confesso que eu me sinto muito mais eu, sabe? Do que quando, às vezes, eu queria usar muita coisa romântica, ou muita coisa despojada, muito elegante. Enfim, hoje, quando eu consigo misturar e equilibrar esses estilos, de acordo com o meu humor, de acordo com a ocasião que eu vou, eu me sinto muito mais eu. Então, o segredo é você começar a ter um olhar atento e criar o seu estilo próprio. Então, hoje, quando eu olho pra mim, né, pras minhas roupas, pros looks que eu uso, eu não consigo me colocar numa caixinha, sabe? Falar, ah, eu sou 100% romântica, ou 100% elegante, 100% casual, 100% folk, sei lá. Eu vejo que eu consigo ter o meu estilo, sabe? Eu vou mesclando e criando o meu estilo próprio, e isso que é legal. Então, isso que é, de fato, você ter uma imagem madura, né? Você vai amadurecendo, vai se conhecendo, e isso vai transparecendo nas suas roupas também, né, no seu estilo. Dica número 2. Evitar estampas que são próprias de crianças. O que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente olha pra uma criança, geralmente ela tá com aquela estampa de desenho, né, desenho animado, ou alguma princesa, tem alguma animação ali, né? Então, se você quer passar essa imagem mais adulta, é importante que você evite esse tipo de estampa. Claro que, como eu falei, né, dá pra mesclar e tal, mas vamos supor, se você quer passar essa imagem madura, mas tá usando só estampas de desenhos animados, de coisas que são próprias da infância, né, você vai, querendo ou não, passar uma imagem mais infantil. Dica número 3. Tenha um olhar atento quando você for comprar as suas roupas. Eu quis colocar essa dica aqui porque muita gente acha que quando a gente vai falar de moda, de estilo, de roupas, a gente tá falando só pra quem tem um poder aquisitivo mais alto, né, pra quem pode comprar muitas coisas, escolher as peças que quer e comprar tudo. Mas não é isso. Eu quero que vocês façam, gente, o exercício de quando forem naquela loja baratinha que seja, numa loja de fast fashion, ter um olhar atento e garimpar. Garimpar. Gente, eu garimpo demais. Essa blusa aqui que eu uso muito, que tem um tecido de crepe, passa essa imagem mais adulta, né, eu garimpei em loja baratinha e a blusa foi muito, muito barata. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Não comprem por impulso, né, tenham um olhar atento. Isso é uma atitude madura também, né, de você entrar numa loja e saber escolher exatamente aquilo que você quer comprar, exatamente aquilo que tem a ver com o estilo que você quer. Então, não comprem nada por impulso e tenham um olhar atento nas lojas baratinhas, porque tem muita coisa boa, muita peça linda, né, que passa essa imagem mais madura. Dica número 4. Usar óculos com armações mais robustas e com linhas mais retas, né. Então, óculos que tem uma pontinha, até mesmo as cores mais escuras, elas passam essa imagem mais sofisticada, né, mais madura. Então, pra quem usa óculos, ou até mesmo em óculos de sol, né, você pode apostar nessas armações que vai passar essa imagem, assim, de mulher mais madura. Ai, Ana, mas eu não gosto de óculos nesse modelo. Então, não usa, entendeu? Gente, como eu falei, essas dicas aqui, ó, não é um manual, você não tem que seguir tudo, tá? Eu tô simplesmente falando aquelas coisas que podem, né, ajudar a compor essa imagem mais madura, mas você vai ver de acordo, como eu falei, com a sua circunstância, com o seu gosto, com aquilo que realmente faz o seu estilo, né. Eu falo até por mim, eu tenho muito óculos mais redondo, né, então, é isso, você vai vendo aquilo que cabe pra você ou não. Dica número 5. Apostar em sapatilhas de bico fino e não em sapatilhas redondas. Gente, teve uma fase que eu não tava gostando muito de usar sapatilha, justamente porque eu achava que, às vezes, passava uma imagem mais infantil. E aí, que eu descobri o universo das sapatilhas de bico fino, e hoje eu sou viciada em sapatilha de bico fino. Eu amo, uso demais, eu acho que é o sapato, assim, que eu mais uso no meu dia a dia. E elas passam essa imagem mais elegante, mais madura, sabe? O sapato de criança, né, geralmente é mais redondinho, então, uma dica é investir em sapatos de bico fino. Não somente sapatilha, né, mas saltos, carpã, enfim. Dica número 6. Usar mais salto alto. Gente, eu tinha uma coisa na minha cabeça de que eu só poderia usar salto alto se fosse uma festa ou um evento, assim, mais sofisticado. E eu falei, gente, de onde que eu tirei isso, né? Tem tanto salto alto bonito que é super usável pro dia a dia. E, às vezes, eu ficava com vontade de usar as minhas sandálias, mas não usava. Tinha na minha cabeça que eu só podia usar salto em festa, alguma coisa assim. E foi aí que eu comecei a usar mais salto no meu dia a dia, né, na minha rotina, pra ocasiões mais simples. Claro que assim, gente, você não vai colocar um saltão enorme pra, sei lá, usar no trabalho, no almoço em família. Não, você vai ver aquele salto que cabe pra cada ocasião. Então, eu tenho muito salto anabela, salto grosso, baixinho. Eu tenho vários também que dá pra usar super. E eu me sinto muito confortável usando salto, né, porque me ajuda a ter mais postura, a caminhar, às vezes, até com mais segurança, né, assim, enfim. Gente, lá vai uma dica bônus que eu acabei esquecendo de falar no vídeo, que é sobre acessórios. Dois acessórios que podem ajudar muito, quem quer passar uma imagem mais madura, são as bolsas mais estruturadas. Existem vários modelos, e eu coloquei essas aqui pra inspirar vocês. E também os relógios, que fica muito legal combinar com pulseiras mais delicadas, com colares, enfim. Fica a dica aí pra vocês. Dica número 7. Apostar em peças lisas e cores neutras. Essa dica eu não queria colocar, porque dá a impressão de que a gente tá colocando uma regra, assim, muito difícil. Porque eu sei que a maioria das pessoas amam estampa, amam cores. E eu sou uma dessas, né, gente? Eu uso muita estampa. Eu gosto muito de postar nas cores. Mas pra quem quer começar, né, essa transição de estilo e não sabe como, ainda tá meio perdida, tem dificuldade de combinar as cores, de combinar as estampas. Apostar em tons neutros é super válido, né? Branco, preto, cinza, nude. Roupas nesses tons, com certeza vão passar essa imagem mais madura, sem você precisar pensar muito e ficar com medo de não apostar em cores que vão ficar uma combinação legal pra você. Então, outra coisa também que eu gosto de fazer é, às vezes, se eu tô com uma cor mais chamativa, né, eu coloco outra peça com um tom mais neutro. Porque aí eu consigo equilibrar. E sobre usar mais peças lisas, né, é porque tem muita estampa que, às vezes, pode passar ou uma imagem mais infantil ou uma imagem até madura demais. Eu acho que se você tem medo, assim, de apostar, né, em estampas, uma dica é ir nas listras, no poá, mas não naquele poá muito pequenininho, porque aí pode passar essa imagem mais infantil. E nem o poá muito grande, né? Vai ali naquele que é mais o meio termo, que é mais clássico, que você pode se sentir mais confortável, né? Dica número oito. Aposte em blusas de crepe ao invés de blusas de malha. Quando você for, né, naquelas lojas baratinhas, comprar umas brusinhas, como se diz, né, sempre ficar atenta nas blusas de crepe. Eu faço muito isso, né, como eu falei, essa minha aqui foi super baratinha. E o crepe, ele passa uma imagem mais madura, mais adulta. E é um tecido barato, tem muita blusa baratinha em crepe. Então, começa a ficar de olho nesse tipo de peça, que você vai ver que você vai ficar viciada. Eu sou apaixonada por blusas de crepe. Dica número nove. Usar peças mais estruturadas. Então, peças de alfaiataria, blazer, saia mais reta ou evazer. Enfim, peças que tenham um tecido mais robusto, né? Tudo isso faz muita diferença no look. E é aquele tipo de peça que dura muito, né? Peças mais estruturadas, com tecido mais robusto, elas costumam durar, ó, por anos. Se for uma qualidade boa, né? Acaba que é uma peça também que vale a pena investir aí, porque vai durar muito tempo. Dica número dez. Tenha postura. Como é difícil ter postura, né? A gente fica acostumada a ficar assim, de qualquer jeito. Mas a postura faz toda a diferença, sabe? Quando você tem uma postura, você chega num lugar e você passa mais confiança, você passa mais credibilidade. Querendo ou não, isso é uma atitude de mulher madura, né? Ter essa postura, dar aquela sensação de que você tá pronta, de que você tá ali, de que você tem presença. Então, começa a observar isso, né? Não fica muito assim, sabe? Tenha uma postura, levanta a cabeça. Também não era ficar de nariz empinado, né? Pra todo mundo. Mas sim, tem uma postura. E a própria postura ajuda até no caimento das peças, das roupas que você for usar. Às vezes você tá com um look lindo, maravilhoso, mas você não tem postura. E aí, isso não vai valorizar, né? A roupa. Dica número onze. Seja clara nas coisas que você for falar. Uma mulher madura, ela é clara naquilo que ela quer falar, né? O sim é sim, o não é não. Não tem nada de joguinho, de confusão, não. Ela é clara naquilo que ela fala, porque ela sabe o que ela tá falando. Então, sempre que você for falar, seja clara, né? Nas suas palavras, naquilo que você quer dizer, que você quer expressar. Sem ficar, tipo, ai... Sabe? Fala, explica. Essa é uma dica meio difícil, assim, realmente de explicar. Mas, é isso. Quando você for falar algo, seja clara. Saiba escolher as palavras certas, né? Pra você realmente passar aquilo que você tá sentindo, a mensagem que você quer transmitir. A dica número doze é... Pare de reclamar de tudo. Não tinha como essa dica não tá aqui. Eu falei sobre isso no início do ano. Quem lembra, me conta aqui nos comentários. Sobre hábitos pra gente cultivar em 2020. E eu falei sobre isso, né? De não reclamar. E como é desagradável uma pessoa do lado da gente que reclama o tempo todo de tudo. E muitas das vezes, a gente tá sendo essa pessoa sem perceber. Ficar reclamando de tudo e não buscar soluções pras coisas. É muito uma atitude de adolescente, né? De criança. Porque eles não têm os meios pra resolver os problemas. E eles contam com o adulto pra isso. E se você já chegou na fase adulta, chegou a sua hora de parar de reclamar de tudo. De ver problema em tudo. E aí, sabe? E começar a se acalmar, tranquilizar e buscar soluções pras coisas. Então, esse é um exercício que é muito difícil. Mas tenta fazer isso por uma semana. Sempre que você reclamar, você fala... Opa, peraí. Não vou reclamar. Repara como a sua vida vai mudar. E como a vida das pessoas que estão ao seu redor também vai mudar. Dica número treze. Seja gentil e sirva aos outros. Uma pessoa madura é uma pessoa disposta. Que tá pronta pra ajudar os outros. Que tá atenta às necessidades dos outros, né? Então, vamos supor. Se você tá num jantar, né? Se alguém te convidou pra jantar. Ajuda a recolher os pratos depois. A organizar a mesa. A lavar a louça. Esteja ali, sabe? Esteja pronta pra ajudar. Pra se dispor. Se gastar. Ou então, se você tá num lugar. E vê que uma pessoa tá passando por algum problema. Por alguma dificuldade. Esteja pronta. Esteja disposta a ajudar. Sem esperar nada em troca. Porque o segredo é esse. Se você faz alguma coisa esperando algo em troca. Você não tá sendo madura. Pessoa madura é aquela que faz algo que é gentil. Que serve. Mas sem, ó. Sem nem pensar. Sem nem esperar nada em troca. Isso sim é maturidade. Dica número quatorze. Saiba ouvir. Não seja autorreferente o tempo todo, sabe? Quando você estiver conversando com a pessoa. Esteja disposta a ouvir aquela pessoa, sabe? Às vezes a gente tá ouvindo aquela pessoa. E já tá querendo responder. Já tá querendo falar. Ah, mas eu, 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 eu. Sabe? Ouve um pouco aquela pessoa. Então, uma pessoa interessada. Se torna uma pessoa interessante. Porque ela tá ali. Disposta a ouvir. Disposta a receber os outros. A receber o que os outros estão falando. E isso também é sinal de grande maturidade. Dica número quinze. Muito, muito importante pra fechar aqui. Essas nossas dicas com chave de ouro. Tenha a virtude da magnanimidade. Eu falei sobre essa virtude no último diário da noiva. Magnanimidade significa ter a alma grande. Se comprometer com causas grandes. Com coisas que realmente valem a pena. Então, é não se encolher diante das dificuldades. Diante dos obstáculos. Diante das críticas. Mas sim ter fortaleza pra aguentar tudo isso. Porque no final você sabe que vai valer a pena. Então, a magnanimidade é essa força, né? Que nos move a empreender obras valiosas. E é isso que eu quero pra vocês, né? Eu quero que vocês sejam mulheres maduras. Que tenham a alma grande. O coração grande. Que tenham essa virtude da magnanimidade. Não esquece de mandar o link desse vídeo pra uma amiga. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!